O que impressionou, nós tínhamos conhecimento que quanto mais palhada nós fizermos do solo, nós vamos melhorar a vida do solo, mas em tão pouco tempo, pela quantidade de matéria seca, eu nunca vi tanta minhoca que nós temos nessa área aqui. Se nós pegarmos aqui em 20 centímetros de solo, 30 centímetros de solo quadrado, nós arrancamos aqui mais de 10 minhocas. Essas minhocas que estão pequenas hoje, com o passar do tempo, vão ficar minhocas grandes. Então isso aqui vai fazer aí, decompor palhada, vai incorporar essa palhada no perfil. Essas minhocas vão comer a palha, vão defecar, vão transformar isso em humus. Humus é vida para o solo, né? Então essa alta produtividade que nós temos na integração lavoura-pecuária e quando temos um plantio direto bem feito, é devido a essa diversidade e essa vida. E um agricultor, um produtor que faz plantio direto bem feito e faz a integração lavoura-pecuária é o maior produtor de água, produtor de meio ambiente, porque ele armazena a água e o solo, não deixa que essa água vá para a erosão. Nós temos grandes cidades que chove em 80, 100 milímetros, dá um desastre, dá enchente. Nossa, o produtor que faz plantio direto, que faz a integração lavoura-pecuária, armazena essa água ao solo. Essa água vai para o lençol feriático, limpa, incorpora carbono, então diminui o efeito estufa. Então o produtor tecnificado que usa tecnologia é um grande aliado do meio ambiente, é um produtor de água, é um produtor que produz em harmonia com o meio ambiente. E tudo isso é a base da palha, né? O alicerce é palha, é plantio direto bem feito, é palha, né? E aqui está o segredo, devido a essa grande quantidade de palha que foi produzido nessa área, num ano já nós tivemos bastante benefícios devido a essa produção de palha que nós tivemos aqui. Música